Fica de, 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 fica de. Fica de quadro, pet, pet Fica de lado, pet, pet Fica de frente, pet, pet Fica na minha cereca, pet Vai, pet, vai Fica na minha cereca, pet Vai, pet, vai Fica na minha cereca, pet Ela quer que puxe o cabelo Pede tapa na bunda Totalmente selvagem Eu adoro essa puta Mama quer uma delícia Ela me surpreende Toma-lip, 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 toma-lip Toma-lip, 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 toma- Então graga, então graga, então graga Ela me mama, me mama, me mama, me mama Fica de quadro, Pets, Pets Fica de lado, Pets, Pets Fica de frente, Pets, Pets Fica na minha sereca Pets, vai, Pets, vai Fica na minha sereca Fica na minha cereja Ela quer que puxe o cabelo Pede tapa na bunda Totalmente selvagem Eu adoro essa puta Mama quer uma delícia Ela me surpreende Tomali, toma ali, toma ali Tomali, toma ali, toma ali, toma ali Pica, toma ali, pica, toma ali, pica Tomali, toma ali, pica, toma ali, pica Tomali, toma ali, pica Legenda por Sônia Ruberti